Eu vou saber lá, descer, descer pelo irmão, digita aí. Eu vou saber lá, descer, descer, descer. Eu vou saber lá, descer, descer. Descer, descer, descer. Descer, descer, descer. Descer, descer. Descer, descer. 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 Boa noite! 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 Mas vamos estar aqui no meio. Vamos ver com o psaldo que se vailiyor. Ouh, olha aí. Mas vamos ver. Vamos pegar um remissão. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o outro. Vamos ver o outro. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL